Vamos lá em 3, 2, 1! 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 Vamos lá em 3, 2! Vamos lá em 3, 2, 1! Vamos lá em 3, 2, 1! Vamos lá em 3, 2! Vamos lá em 3, 2! Vamos lá em 4, 2! Vamos lá em 3, 2! Vamos lá em 3, 2! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Noventa e sete ponto sete. Energia. Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. Tchau. Noventa e sete ponto sete. Energia. Tchau. 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 Energia 97. A energia que te move, move. DJ Johnny Graham. Tchau. 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 Tchau.